O palmito Jussara Ou o palmito Jussara? Não, é o Jussara. Esse daqui está em extinção. Essa planta está em extinção. É o Jussara, esse é o Jussara. Então eles estão plantados todos juntinhos aqui porque nós tivemos uma época de produção de muda de palmito que foi distribuído aqui na região toda. Então aqui eu falo que nós não temos o palmito em extinção. Só nesse pedacinho aqui. Só é onde você está. É onde nós estamos aqui. Aqui nessa área nós temos bastante palmito. Mas nem tira mais para vender, né? Não, aqui a ideia do viveiro é sempre conservação. O viveiro Terra Nova pertence à Pedreira Tavares Pinheiro, que degrada por causa da extração da pedra. O que ela fez? Ela comprou essa área exatamente para já ir compensando. Artesianos de água, todos eles regularizados. Mas o uso de água aqui no viveiro... Se vocês começarem a prestar atenção, um pouco mais úmido aqui é um brejo. Isso, ele é abastecido por duas nascentes. A gente tem detonação a cada 10, 15 dias. Nós vamos subir? Vamos subir. Vamos subir e a gente na volta entra no orquidário. O viveiro, ele foi... Não, muita coisa foi amarrada aqui. Aqui já foi uma fazenda de produção. Então, ela está regenerando, tem muita espécie exótica que foi plantada, que foi trazida por passarinho. Então, tudo que a gente tem de orquídea que não está legal, a gente tenta amarrar nas árvores. E aos poucos a gente está identificando. Nós vamos subir, depois a gente entra aí. O viveiro, ele foi criado em 1990, tá? Com essa... Primeiro começou com produção de mudas de morango, tivemos produção de mudas de hortaliças. E aí, essa produção foi reduzindo e agora a gente começou a trabalhar nessa parte mais de manutenção da reserva. Vamos falar assim. Então, a gente tem a produção das orquídeas. O viveiro ficou fechado cinco anos. Nós estamos reformulando a produção das orquídeas. O nosso orquidário não está 100%. A gente está diminuindo o plantel. Vamos começar a dar preferência do nosso laboratório para produzir as espécies nativas. Outra característica que o viveiro tem é a produção de mel. É conhecer um pouquinho da Serra do Japi, conhecer um pouquinho sobre Mata Atlântica e entender a importância da conservação. Não é que a gente é eco-chato, como diria, mas a importância. A gente só tem água porque a gente preserva, senão a gente não teria. O nosso escritório é onde fica o laboratório também e é onde a gente faz os cursos. Então, a gente está voltando com o curso de orquídea. A gente já teve curso de orquídea o ano passado. Tem prioridade, mês? Não, a gente tem um curso que a gente tem em parceria com o SENAR, que leva três dias. Esse curso é custo zero. Mas eu quero começar a implantar pequenos workshops de duas, três horas de assuntos mais específicos. E como é que a gente recebe isso aí? A gente hoje divulga tudo pelo Facebook. Aquilo já era para ter saído. Não é para nadar. Coitando, alegria do rapaz. Essa é água natural. Tudo natural. Tudo natural. Isso daí é do poço. Não, isso aqui é do poço. Eu liguei isso daqui que eu quero que vocês vejam o jundiá. Ele fica escondidinho. Cadê o jundiá? Aqui, olha. Não, é o grande. É um branco grande. Eu vou desligar lá. Fiquem de olho aqui que ele vai aparecer. Quando eu ligo, ele se mexe. Nem me fale porra que eu fale. Aqui nós trabalhamos da seguinte forma. Nós temos esse filtro. Essa água que vocês veem é um filtro biológico. Nós temos o cascudo que ajuda a limpar o fundo. Tem o algair que ajuda a limpar a alga das pedras também. As carpas que são ornamentais. O jundiá que é o peixe que deu o nome à cidade. Eu escolhi o albino por causa exatamente dessa turbidez que a gente tem um pouco na água. Pra ficar mais fácil ver ele. De vez em quando me faz de palhaça. Vocês acharam ele? Ah, tá ali ó. Aquele bagre. É um tipo de bagre, jundiá. É bem barbudinho. Essas plantas que vocês estão vendo... Essas plantas que vocês estão vendo dentro da água é parente da Vitória Régia. A Vitória Régia não vai aqui porque ela gosta de mais calor. Esse calor aqui não tá bom pra ela. Ele se esconde. O bagre gosta de fundo. Por isso que eu ligo a água. Porque aí ele fica bravo, vai pra lá e depois ele volta. Aqui a gente tá montando devagarinho um bromeliário. Essas orquídeas que vocês estão vendo aqui são as vandas. É um tipo específico de orquídea. Ela gosta exatamente disso. Dessa água embaixo. Então ela vai crescendo. A raiz dela vai buscando essa água. A orquídea normalmente, as epírtas, gostam dessa umidade. Um ambiente quente e úmido. Então a gente tá recuperando. Aos poucos a gente tá colocando aqui também. Eu tenho uma banda. Tem uma banda? Ali essas folhagens coloridas, a gente tá montando uma coleção de marantas. A ideia é mostrar que você pode ter um jardim colorido sem ter só flor. Você consegue ter umas folhagens bem bonitas. Essa que tá com a folhinha mais fechada por causa do calor. É uma bulemar. Ela tem o nome dela. Quem descobriu essa planta foi o Roberto Bulemar. Não sei se vocês já ouviram falar. Aquele que fez o Jardim de Brasília. Exato. Artista, paisagista. Tem bastante girino também. Vamos continuar agora. Vamos subindo pra trilha. Agora só mais sete quilômetros. Opa. Ele entrou aqui nesse... Nós tão vendo aí atrás é uma bromélia. Isso. É uma Fireball. Deixa eu tirar mais uma. Aê. Obrigada. Linda. Essa daqui é a trilha das orquídeas. Então, se vocês olharem, a gente tem orquídea amarrada por... Então, a gente percebe que o ar aqui é muito melhor. E dá pra gente sentir, né? Outra coisa. Sintam a diferença do que a gente tava vendo no sol. E agora, quando a gente entra aqui, olha a diferença na temperatura. Como já fica mais fresco. Pra lá? Aqui. Aqui, aqui, aqui. A roupa. É. Gente, assim, é só pra vocês terem um gostinho de quero mais na trilha. Segura. Quem quer caminhar, caminha aí. Depois, quem quiser... Onde vocês vão? Ué? Não vai descer? Não. É só até aqui, vem. O pessoal vai embora. Então, o que a gente consegue ver na trilha? Uma série de espécies que estão em extinção. Algumas espécies que atraem pássaros, que atraem bichos. Aqui, a gente tem muito coati. Tem muita... Tem preguiça. Existe uma espécie de preguiça que é daqui da região. É a de três dedos. Tem aqueles micos que são invasores, mas também tem bastante. Mas a gente gosta de falar aqui que essa árvore é uma árvore muito importante. Eu não sei quem conhece essa planta. É o pau-brasil. O verdadeiro pau-brasil. O verdadeiro pau-brasil. Ele tem essas folhas miúdas e tem espinho. Pau-brasil sem espinho não é pau-brasil. Tá? Quando ele está adulto, ele vai perdendo o espinho na parte mais grossa do tronco e vai perdendo a casca e vai ficando avermelhado. Por isso que os portugueses diziam que as matas tinham cor de fogo. Porque essas árvores mais antigas eram vermelhas. E quando você corta o pau-brasil, você vê o cerne dele e tem bastante essa tonalidade vermelha que é a brasilina. Que era usada como tinta. Mas a maior utilização do pau-brasil é para arco de violino. É a melhor árvore no mundo para fazer um arco de violino. Porque aí o som sai perfeito. Então aqui pela trilha a gente vê bastante palmito. A gente vê bastante coquinho. Tem hingá. A gente vê o jacuzzi de manhã. Tem muita cigarra aqui. A gente vê muita casquinha de cigarra. A trilha é curta. É fácil de andar. Nós conseguimos chegar perto de uma nascente. Também tomar água da nascente. A água é boa. A gente sempre acompanha. Mas ela vem sempre pela mata. É da nascente mesmo. Então a gente não tem problema de contaminação aqui. E aqui acaba o nosso passeio da trilha. Mas quem quiser voltar. A gente recebe grupos a partir de 10 pessoas. Final de semana. Mas sempre agendado. A ideia não é que as pessoas venham só passear aqui. É que elas levem alguma coisa daqui. De preferência algum conhecimento. Então agora nós vamos descer. Só para perguntar. Mas a ideia das orquídeas nas árvores. Tem de preservação? Também a preservação. E a gente tem uma historinha interessante das orquídeas. Teve um orquidófilo aqui de Jundiaí que faleceu. E as orquídeas dele ficaram jogadas. Em casa. E um dia os filhos quiseram doar para alguém. Só que já não tinha identificação. Então ficou um material meio perdido. Para a parte de pesquisa. Então o Jardim Botânico de Jundiaí não aceitou. E eles deram para a gente. Ficou aí com aquele negócio de fechar o viveiro. Elas ficaram meio abandonadinhas. Numa área que a gente tem. Quando eu vim para cá. Falei. Pô. Essas orquídeas que tinha que morrer. Já morreu. Já deu uma seleção natural. O que está bem ainda. Vamos colocar nas árvores. 90% delas. Já estão enraizando. Já estão dando flor. Eu tive. Assim. Morreu uma ou duas só. Então foi muito legal. E é por isso que. Essa trilha das orquídeas. Essas orquídeas ainda não estão identificadas. A gente está identificando aos poucos. Porque eu preciso das flores. Mas é sempre isso. A ideia nossa é preservar. Não é fazer aquela preservação. Tem que ser tudo nativo. Não. O que a gente puder preservar. A nossa ideia. É manter mesmo. Convido vocês para conhecer o orquidário. O nosso orquidário. Como eu falei. O viveiro ficou fechado 5 anos. Ele não está lindo. Maravilhoso. A gente sabe que tem muito problema. Mas a gente está batalhando. Para que a próxima vez que vocês voltem. Ele esteja cada dia mais bonito. O Ricardo vai estar lá com a porta aberta. O mel que a gente produz aqui. É o mel silvestre. Porque ele fica. Tem alguém que é mais alto aí? O baixinho é um problema. É só puxar com cuidado que ela tem espinho. Só quero pegar a flor dela. Essa florzinha aqui. A bulgaville. A bulgaville. Isso mesmo. É assim. Um pé de queim. Um pé de queim. Um pé de queim. Isso. Eu gosto de mostrar ela por causa disso. A flor da primavera. É branca. Não é isso que a gente vê. Isso daqui se vocês olharem. É folha. É uma folha modificada. É a forma de enganar os polinizadores. Atrair os polinizadores. Porque a florzinha é sem vergonha. São três. Assim. Beijinha quase branca. Pequenininha aqui no meio. Essa ainda não. Acho que não abriu. Aqui ó. Não abriu. É. São três florzinhas bem sem vergonha. Dessa forma os passarinhos vêm. Passarinho beijaflor. As abelhas eles vêm. O nome é? Esse daqui é primavera ou bulgaville. Bulgaville é o nome científico. Ou a primavera. Essa não. Eu tenho primavera não sei. Tem? E você tem dessa. Você tem essa expectativa. Você tem a laranja. Você tem branca. Você tem um rosa mais claro. Tem a dobradinha. É. Você quer? Estou vendo aqui? Não. Só respondendo. Aqui nós só vamos passar. Ali a gente tem ela. Aqui. Nós estamos com bastante problema de doença. Elas ficaram... Ficou muito tempo parado. Então agora a gente está separando. Está vendo o que está ruim. A gente está dando fim. O que é possível recuperar. A gente está recuperando. Então aos pouquinhos a gente vai. Eu tenho... Você está trabalhando aqui? Trabalha. Bateu o seu irmão. É. E aqui a gente tem um... Algumas espécies que tem muito. Sagrônoma. Tem muito. Tem algumas espécies que tem muitas plantas. Então eu estou reduzindo o plantel também. Mas assim. Espero que quando vocês voltem. Vocês percebam a diferença cada vez mais. Quem já veio aqui uma vez. Já percebe alguma diferença. Mas tem muito trabalho ainda. Muitas estão manchadas. Alguma praga que já pegou. É. A gente tem muito problema de vírus. A gente tem insetos também. Só que não adianta eu entrar com pulverização. Se eu não tiver com as plantas assim ó. Separadas. Eu estou separando. Como ficou fechado. Elas acabaram se misturando. Então tem alguns lugares que a gente passa. Que as plantas estão emaranhadas. Eu vou jogar. Inseticida. E não vou conseguir controlar. Porque está muito fechado. Aqui a gente tem um exemplo disso ó. Ó. Tá vendo? Eu tenho plantas ó. Tudo juntas. Então isso daqui. Ali a gente já mexeu. E a gente está mexendo aos poucos. Essa quantidade enorme aqui. Isso foi a doação que você falou? Não, não. Isso foi cultivado no laboratório. Então a gente teve uma época que a ideia era produzir muita orquídea. Quando o... Começou realmente a ficar forte o orquidário aqui. E a filosofia nossa não é essa. Quem produz muito de uma determinada espécie. São os produtores que são específicos para isso. A nossa ideia é produzir para realmente para vender. Mas também para ajudar a recuperar. Então para poder pôr em árvores. Escolas que querem pôr em árvores. Alguma instituição. A ideia é disseminar esse material. É muito material. É muito material. E acabar com esses lotes repetitivos. A gente tem lotes muito grandes de uma espécie só. Então a ideia é diminuir. E ter lotes mais específicos. A gente está começando a produzir baunilha. Então é uma baunilha que é nativa. Nossa, não é a baunilha verdadeira. Vai lá também? Oi? Vai lá também? Não. A gente vai parar daqui e já vai entrar no ônibus por causa do horário. Tá bom? Então a ideia é produzir uma baunilha que é nativa. Que os franceses dizem que inclusive é mais saborosa do que a baunilha verdadeira. E começar a partir para essa linha. Coisas que são mais diferentes. E deixa as grandes produções para os produtores mesmo da Olambra. Só uma pergunta. Esse espaço é mantido pela prefeitura ou é particular? Não. Esse espaço é particular. Não tem nada da prefeitura. Tá? E as visitas são sempre gratuitas. A gente não cobra para visitar. Só que eu preciso sempre de um número de... Tem bastante. A gente tem um número mínimo de 10 pessoas. Sempre pré-agendado. Tá? Pode espirrar. É que eu tenho um grupo de plantas no Facebook. Hoje nós somos 34 mil pessoas. Eu e o Toquinho, o Carlos, nós temos... Normalmente a gente está arrumando eventos... Só que não está aqui comigo. Está lá na feira. Eu tenho lá no nosso stand. Aqui é uma bromélia. Pra quem não sabe, é uma bromélia. É uma tilância. Então a... Não pode ver que dá uma molhada. Oi? Lá no... Que dá debaixo. Não pode... Pode, quer dar uma molhada. Só para... Então... Ah, desculpa. Essa... Então, o que que a gente faz? Em vez da gente usar o musgo nos arranjos, a gente tem usado essa bromélia. E quem quiser, tira do arranjo, joga numa árvore. Ela faz isso. Ela não é parasita. Tá? Ela não mata a planta. Ela dá uma flor que a gente quase não vê. Não precisa de grandes cuidados. Ela pega a umidade do ar mesmo. Ela não tem raiz. Ela é isso daqui. E aí você... Você utiliza ela no lugar das sphagnas. Exatamente. Porque o sphagnum é um musgo que é retirado da natureza. Então, essa... Essa produção minha é muito mais... Sustentável do que se eu usar o sphagnum, que é aquele musgo seco. É realmente muito fácil. Bastante. Então, olha. Eu tenho bastante aqui. Tá vendo? Ela vai se... Reproduzindo. Então, quando eu preciso, eu uso daqui mesmo. Vem cá, mas como eu tava falando, não é possível. Silvio, mas são muitas, né? Mas... Isso aqui é híbrido. É híbrido. É planta natural, viu? Como assim híbrido, você fala? É, duas plantas cruzadas. Ah, então todas as plantas aqui são cruzadas, no caso. É, né? Da marca, né? Mas, nossa, aqui seria pra uma produção mesmo, né? Se tivesse organizado, seria pra uma venda, na verdade. É, as nossas plantas... Tchau, tchau, tchau.